Sejam muito bem-vindos ao Resgate. Hoje temos aqui a deputada Rita Matias do Chega. Olá, Rita. Olá, Rui. Olha, muito obrigado por nos receberes aqui nestas salas maravilhosas do Parlamento. É a famosa sala que viram a tirar a placa do CDS. Isto era do CDS. Esta é a famosa sala. Ah, é pá. Eles devem ter ficado chateados, não? É uma história colegada. Agora vamos ver. Vai ser um problema porque eles vão surgir com dois deputados. Espero que não venham reivindicar. Vem roubar a sala. Exato. Bom, é assim. Eu queria começar esta conversa contigo com uma pergunta que foi feita no Twitter. Já agora, aliás, antes de começar isto tudo, tenho um disclaimer a fazer. Todos os partidos, todas, várias pessoas de vários partidos, foram convidadas a vir aqui. No entanto, os partidos de esquerda, alguns não me responderam, outros responderam e deixaram de responder. Isto é o pleno jogo democrático, certo? Quero aqui todas as opiniões. Não será por mim que a esquerda não virá a este programa e eu tenho genuína pena que isso tenha acontecido. Ok? Malto de esquerda, respondam. Que é ruim. Se faz favor, é sério, pá. Faço mais episódios. Ele não é dos que diz, não me passarão. Ele está conversando com todos. Até porque eu acho que é discutir opiniões que se prova que eles estão errados, não é? Exatamente. É assim que funciona. Não é nada. E o segundo disclaimer que eu tinha para fazer, é verdade, no vídeo do Bernardo Blanco, eu de facto faço perguntas no Twitter. A pergunta mais votada, os deputados respondem, ok? E eu fiz a pergunta que foi a mais votada no Twitter, ao Bernardo Blanco, mas eu esqueci-me de referir que era de facto a pergunta do Twitter. Certo? Começando esta conversa pela pergunta que te calhou a ti no Twitter. E que eu votei. E que tu votaste, por acaso, na pergunta. E passo a citar, porque esta é uma coisa fascinante. Pergunta-lhe se o pai dela vai pagar o que roubou aos velhotes e à segurança social. E pergunta-lhe, sendo ela uma mulher conservadora, se não deveria estar na cozinha. Olha, boa questão. Votei nessa questão para estar aqui um exclusivo. Não estou a brincar, mas porque de facto acho importante esclarecermos. E acho que quando uma pessoa é eleita, eu não me considero uma eleita para sempre, porque as pessoas devem ter esta visão de passar pelos cargos e não se deixarem definir pelos cargos. Mas enquanto estiver eleita, acho que tenho responsabilidade de ter uma vida transparente e que as pessoas sintam que podem fazer as questões que de facto são suscitadas. E esta é uma das questões mais badaladas. Já tentei esclarecer várias vezes por escrito, via Twitter, Facebook e tudo mais. Mas claro que o nosso poder de alcance é muito menor do que o poder da mentira, infelizmente. Então, aproveitava esta questão, porque mostra precisamente como a estratégia vai avançando. Inicialmente, diziam que o meu pai desviou meio milhão de euros do IPSS. Eu sempre fui à procura disso e nunca encontrei nada. Por isso é que eu achei estranho. Acho que há um print falso que circula, com uma montagem da CMTV, se não estou a erro. E depois há uma notícia de um jornal de Coimbra, que fala sempre em alegadamente. São espertos, porque assim não podem ser processados. E portanto, nunca chegam sequer a concretizar e a explicar nada com a matéria de facto. Deixam sempre tudo muito no ar. E portanto, repara que a pergunta que tu fazes, já dizem que o meu pai roubou a segurança social e idosos. Portanto, não tem nada a ver. O IPSS não tinha sequer idosos, era uma IPSS. Portanto, a mentira vai andando, não é? Exato. E portanto, para mostrar como isto de facto foi pensado. E como para mim, é uma das formas típicas de descaracterização da esquerda. A esquerda faz isto com o adversário político, tenta desumanizar-nos, criar narrativas que não correspondem à realidade por um lado. O que fazem com que as pessoas olhem para aquele representante e tenham menos empatia. E portanto, se eu sou filha de um ladrão, vou gerar menos empatia. Toda a gente tem pouca empatia em relação às morta-água. É frequente ouvires que o pai dela desviou um avião e roubou um banco. Só que a diferença é que, efetivamente, o pai dela esteve envolvido nessas questões. O meu pai não. E então, é uma oportunidade de esclarecer aqui. Realmente, o meu pai tem um trabalho na área social grande. Em 2014, ele afasta-se então desta IPSS, uma IPSS no Seixal, que se chamava Pelo Sonho É Que Vamos. Portanto, era um lar com respostas para crianças abandonadas pela família, ou em processos que são retiradas à família, mas depois até acabam por regressar. Tinha também uma valência de violência doméstica, tinha uma creche. Portanto, tinha esta componente social. E ele foi presidente dessa organização até 2014, tendo-se afastado em dezembro de 2014. Sabe de qualquer tipo de funções. E a IPSS, de facto, faliu com meio milhão de euros de dívida, mas em 2018. Portanto, quatro anos depois. De ele ter saído lá, portanto. De ele ter saído lá. Na altura, o balanço de contas era normal, portanto, deixou tudo regularizado. De tal forma que, pelos serviços que ele prestou no município do Seixal, foi condecorado pelo Cavaco Silva, na altura, enquanto o presidente da República condecorou. Eu devia-te saber a ordem da comenda, mas pesquisarem na internet, com o Manuel Matias, comendador, onde encontrar qual é. E, portanto, reconhecia não só o trabalho dele na IPSS, mas também uma vertente anterior em que trabalhou na recuperação de toxicodependentes e que criou várias respostas sociais na área de Lisboa e na Margem Sul também. Ah, isso é bonito, pai. É um trabalho difícil de ser feito. E tenho que dizer, as primeiras vezes que eu fui reconhecida na rua e que me abordaram, não tinha nada a ver com política. Foi precisamente por pessoas que ele recuperou, ou familiares. E, portanto, a agradecer pelo trabalho que o meu pai fez. Portanto, sim, tenho esta experiência. Ah, isso é bonito. É incrível, é verdade. Apesar de que, quando era criança, sofria um pouco pelas horas em que o meu pai trabalhava extra, pelo facto de ter que sair muitas vezes de madrugada para tentar ir dar resposta a algum paciente numa crise, num consumo. E, portanto, de facto, tive esta experiência de infância de sofrer, sentir a sua falta, mas hoje reconheço que salvou muitas vidas. E, portanto, é uma grande injustiça esta mentira que é veiculada. Ou seja, concluindo. Mas, há partes políticas nesta história. É que, realmente, além da condecoração que ele teve com o Cavaco Silva, o próprio município do Seixal, por ele ter sido condecorado, decidiu promover um voto de louvor. Então, numa das assembleias municipais. Isso, na Assembleia Municipal. Em 2015. Depois, no meu Twitter, isto está disponível. Eu depois até posso mandar. Eles fazem um voto de louvor, aprovado por unanimidade. Este voto de louvor, na altura, se não estou em erro, foi proposto pelo Partido Comunista Português. O teu pai foi proposto... Exato, pelo trabalho social que fez naquela... Pelo Partido Comunista. E teve os votos favoráveis de todas as bancadas. E, portanto, PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, Partido Socialista. Portanto, todos votaram favorávelmente. Todos votaram a favor. E reconheceram o trabalho que ele fez. Mesmo que hoje, alguns desses partidos, mesmo que não sejam as estruturas superiores desses partidos, há, sem dúvida, as bases que difundem essas fake news nas redes. Portanto, mesmo que usem essa informação, outra hora reconheceram o trabalho dele. E esta polémica, e digo só aqui, e negarei até à morte noutros fóruns, ele até chegou a ser reconhecido nesse ano pela secção do Partido Socialista de Setúbal como a personalidade do distrito, pelo trabalho que fez. Portanto, hoje tenho alguma pena que utilizem essa questão. Acho que há outras questões que podem apontar. Inverteram completamente a coisa. Um senhor que foi condecorado e tudo mais, afinal, roubou dinheiro. Exato. E nunca roubou. De tal forma que, não justifica, mas nesses anos, quando ele se afasta da IPSS, coincide com os anos em que eu entro na faculdade. E eu estudei e trabalhei, porque precisava de pagar a faculdade. Portanto, se houvesse dinheiro... Se ele tivesse desviado, eu não tinha sido uma trabalhadora estudante, e portanto, não tinha vivido aqueles desafios. Mas, pronto, é uma boa oportunidade para esclarecer isto. Em relação à segunda parte da pergunta, sobre ser conservadora e não estar na cozinha, vou responder com uma provocação também. É que, ainda que eu quisesse ser uma mulher conservadora, e estar na cozinha, e estar ao serviço da minha família, e a cuidar dos meus filhos, que não me parece todo um sonho terrível, pelo contrário, me parece algo interessante, e que se as pessoas assim o querem perseguir, que deveriam ter essa possibilidade. Mas, em Portugal, não é possível. Portanto, a não ser que tu sejas privilegiado, e tenhas uma família rica, tu não tens verdadeira liberdade de escolha. Isto é interessante num contexto em que dizem que tu, como mulher, podes ser o que tu quiseres. A verdade é que não podes. Não há capacidade de sustento. Exatamente. Se tens uma condição média, ou pobre, tens realmente que trabalhar para poder contribuir para o sustento ativo da tua família, e, portanto, não. Não podes ser o que tu quiseres. E, portanto, mesmo as mulheres conservadoras também não têm ampla liberdade de o ser em Portugal. E isto foi uma oportunidade de o dizer. Certíssimo. Gostei dessa. Agora vou eu fazer a minha pergunta provocadora. Mas o que é isso de vocês serem contra as casas de banho mistas e depois apresentarem uma proposta, precisamente, para serem implementadas casas de banho mistas? O que é que se passou? O que se passou foi uma mentira do polígrafo, a variar, porque nós não propomos casas de banho mistas, mas podemos clarificar. Basicamente, o que a legislação que ficou aprovada prevê é que todas as casas de banho podem ser acedidas por qualquer pessoa mediante a sua vontade expressa. E isto, de facto, é um perigo, porque, de facto, tu podes ser trans e querer aceder a um espaço porque te identificas com aquilo. Ou podes ser só um homem que acha muito interessante expressar a tua vontade de ingressar numa casa de banho das mulheres e entrar. Claro, a questão da segurança, não é? Claro. Não é suposto, mas é o que pode acontecer. E tu abres portas a... E não lhe podes dizer nada? Efetivamente, podes dizer, porque não é suposto que tu entres. Mas, a partir do momento em que a legislação diz isto, há sempre quem abusa e quem gosta de prevaricar. E os números dizem-nos isto. As pessoas perguntam-nos Ah, mas uma placa na porta faz diferença? Faz. É que os dados no Reino Unido, onde já foi implementado, mostram que há mais abusos e assédios em espaços mistos do que em espaços que mantêm a separação homens-mulheres. Portanto, realmente, a placa faz diferença e isto acaba por ser um convite. Além de que, mesmo que não fosse só isto, tu como mulher, ou como homem, mas vou falar como mulher, podes-te sentir desconfortável compartilhares o espaço com alguém que está a fazer um processo de transição social ou física porque, realmente, de facto, aquela pessoa não nasceu com o teu sexo biológico. E, de facto, não tens que te testar a despir, por exemplo, num balneário, ao lado de alguém que tem um órgão masculino. Portanto, podes sentir desconfortável ali numa fase inicial da vida? Sem dúvida. Em escolas e tudo mais? E até para a própria pessoa. Repara que tu começas a tomar hormonas, começas a fazer procedimentos físicos, tiras os teus seios, tiras, eventualmente, qualquer outra coisa que queiras tirar. A aparência não é a mais comum e, portanto, estás-te a despir no balneário e isso suscita curiosidade, suscita olhares, suscita comentários. Portanto, também não é uma proposta que realmente pense na segurança e integridade daquelas pessoas em particular. Portanto, achas que não vai acabar com o bullying e com essa história toda? Não, de todas. Acho que junta todas as pessoas e é uma espécie de mais uma bomba relógio que o Partido Socialista e não só estão sempre a criar e que, mais tarde ou mais cedo, vão começar a surgir casos. Aliás, não é vão começar a surgir casos, é já estão a surgir casos. Mas, de facto, esta medida começou a ser pensada em 2018. Em 2019, há um despacho do Ministro da Educação, o atual Ministro da Educação, à data só Secretário de Estado e, de facto, contemplado esta implementação. Mas, o que é que o Tribunal Constitucional veio dizer? Era de que estas matérias não poderiam ser, de facto, promulgadas por governo. Tinham que ser, de facto, votadas na Assembleia da República porque são matérias de direitos, liberdades e garantias. mas o Ministro nunca desfez o despacho e, portanto, houve escolas que começaram a implementar. O que acontece? O Chega criou um formulário de denúncia de alguns casos. Mas o que? Uma espécie de um site? Sim, dentro do nosso site tem lá uma parte que é denunciar WCM isto na Escola de Chuchinho. Denunciar casas de banho mistas num site. Exatamente. E as pessoas procuram. Mas têm tido alguma retenção? Chegaram de histórias interessantes. Por exemplo, acompanhei o caso de uma aluna de Beja. Não quero dar demasiados dados para ela não ser perseguida. Mas, basicamente, ela foi alvo de um processo disciplinar porque se recusou a partilhar o balneário com um colega que era biologicamente um homem e começou a processionar-se como uma mulher. E, portanto, ela recusou-se a fazer esta partilha de espaço e foi ela que foi alvo do processo disciplinar. Acompanhámos, por exemplo, outro caso em Lisboa de uma jovem numa escola de artes que todos os dias tem que ir à casa de banho do café em frente à escola e, portanto, tem que atravessar a estrada. Não vai à casa de banho dela por causa de um transexual ou de alguém que está na casa? Não é por ninguém específico. É porque a escola adotou mesmo casas de banho mistas para todos os espaços. E ela não se sente confortável. E ela não se sente confortável e, portanto, todos os dias sai da escola, atravessa a estrada para ir a uma casa de banho num café que, bondosamente, fizeram este acordo com ela e com mais um grupo de jovens raparigas que não se sentem confortáveis com o facto de estarem na casa de banho com colegas tipo exatamente como tu. Estás a perceber? Porque é esse conceito de casa de banho mista e o problema é que fica tudo tão vago que cada escola vai aplicando à sua maneira e à sua medida. E, de facto, traz questões de segurança, traz questões de intimidade, traz desafios e, acima de tudo, é um avanço civilizacional que é difícil tu recuares. Eu consigo perceber, mas, repara, a nossa sociedade é baseada na questão do individualismo e do direito pessoal. Porquê que, para ti, o direito pessoal, neste caso, está abaixo do direito da maioria? Porque, imagina, tem que haver uma ponderação de direitos e quem até salvaguarda isto até a Comissão de Ética para as Ciências da Vida, que não é propriamente de direita, atualmente até tem mais pessoas nomeadas por partidos de esquerda que, outra coisa, basta ver a geometria parlamentar, mas que diz que, de facto, os direitos da maioria não podem ser colocados em causa pelos direitos da minoria. E, neste sentido, este Conselho sugeria que fossem adotadas soluções de acesso individual onde, de facto, estas pessoas com estas características pudessem aceder exclusivamente só elas sem comprometerem a sua segurança, em primeiro lugar, e a segurança dos outros. E, então, nós fomos atrás deste parecer porque sabemos qual é que é a maioria parlamentar, sabemos que não era possível revogar ou refutar ou chumbar a lei, a lei ia ser aprovada. Então é daí que vem a questão do polígrafo. Exatamente, porque nós pegamos na legislação e sugerimos que existam, então, um espaço de acesso individual porque, quando é acesso individual, já não estás a comprometer a segurança de ninguém nem ninguém é comprometido com a tua segurança. Para aquelas pessoas em específico que se identificam com o... Exatamente, todas as pessoas sabem. Não, até eu posso aceder àquele espaço, mas sei que estou a aceder àquele espaço em particular. E sei que quando eu sair do meu cubículo, por exemplo, e estiver a lavar as mãos, não vai aparecer um homem atrás de mim ou não vai aparecer alguém com a aparência de homem. Repara, fui ao Algarve e às tantas tinha uma escola, não me recordo o nome, mas que tinha afixado nas casas de banho das mulheres, qualquer coisa como, se vires alguma coisa estranha aqui, ignora. Repara, isto é um princípio péssimo, porque para mim pode ser estranho ver um homem, para mim pode ser estranho estar a ser assediada, estar a ser abordada por um homem, mas o convite que estou a receber por parte da instituição é ignora, isto também é violência institucional e portanto não faz-me imensa confusão que estejamos a caminhar neste sentido e ver que pessoas que lutaram tanto por direitos, por exemplo, das mulheres, concederem agora algo que foi uma conquista também de quem se bateu pelos direitos das mulheres. Sabes, as Nações Unidas, que não é de tudo para mim uma referência em grande coisa, mas ainda está a bater-se pela separação das casas de banho na África e na Ásia porque nestes espaços onde de facto as casas de banho são o que são, se existirem casas de banho que é um excesso, mas nas que existem há de facto proliferação de doenças, há abusos, há violações, porque também o conceito de mulher é completamente diferente neste território. E aqui estamos no processo inverso, é isso que estás a dizer. É isto que eu estou a querer dizer. Mas as Nações Unidas apoiam esse processo cá. Cá, claro. Tudo que é para destruir o Ocidente? Porreira. Mas aqui já sou eu a ser muito tendenciosa. Mas estás fortíssima a criticar as Nações Unidas não é fácil. Já está, já está. Já foi. Agora está no ar. Agora já foi. Mas tu achas que esta questão toda da ideologia de gender nas escolas e tudo mais é mesmo uma coisa que foi pensada assim, ou seja, viram as crianças acharam que era fácil de proliferar aquelas ideias e portanto pensaram é aqui que nós temos que mudar o pensamento e tudo mais. Sim, imagina. Isto cruza-se com imensas áreas e este plano esta concertação de vontades toca demasiados pontos diferentes. Mas de facto compreendeu-se que a ideologia de género por exemplo é uma das formas de desconstruir-se o indivíduo. Isto, olha, dizia-me e lei há pouco tempo vou utilizar esta referência estamos mesmo a travar um combate civilizacional e basicamente a escola de Frankfurt a escola de Chicago pensadores como Herbert Marcus etc. compreenderam que a grande resistência do indivíduo ao comunismo era precisamente os valores ocidentais os valores da família os valores judaico-cristãos e portanto os valores de propriedade e tudo isto fazia com que os indivíduos não quisessem de facto aderir ao comunismo então perceberam que esta transformação tinha que se dar pela via cultural e há vários ramos desta via falamos às vezes de feminismo falamos de outras questões e a ideologia de género também é uma das formas de desconstruir tudo isto porque é um ataque à família é um ataque a estas instituições anteriores ancestrais instituições anteriores ao próprio Estado como a família então achas que é mesmo uma espécie de conspiração ou de tentativa do coletivismo desmembrar aquilo que é a sociedade ocidental só não digo que é uma conspiração porque isto efetivamente foi mesmo pensado teorizado na academia e nós é que infelizmente como concedemos esses lugares à esquerda acabámos por não estudar não conhecer e portanto para nós hoje em dia parece-nos tudo uma grande cabala mas quando tu começas a perceber que isto é promovido por organizações supranacionais e vês de facto esta ideia foi pensada na academia por estas referências que te disse e depois começou a ser implementada por organizações não governamentais estas organizações promovem relatórios e aplicam as ideias no terreno depois estas ideias são mediatizadas na comunicação social quando tu percebes este esquema percebes que isto não pode ser uma conspiração e não é um conjunto de maluquinhos há de facto um polvo um tentáculo montado e nós é que nos fomos deixando adormecer e permitir que isso nos entrasse pelas várias vias perdeste o combate no fundo é o que estás a dizer não quero chegar a esse ponto não acredito que tenhamos perdido o combate caso contrário não estava aqui estava em casa na cozinha já teria dado tudo por perdido acho que ainda há um bom senso que impera no cidadão comum e basta ver esta questão das casas de banho mistas as pessoas que têm se levantado contra apesar das elites políticas acharem que é ridículo e de eu constantemente ser ridicularizada pelo polígrafo pela bolha do twitter ou por um ou outra entidade que se acham grandes pessoas em Portugal a verdade é que o cidadão comum se tu fores à pessoa mais comum ao pedreiro à pessoa que trabalha no restaurante ao carteiro e se lhes disseres olha casas bem partilhadas nas escolas concorda as pessoas ficam chocadas se lhes disseres mudanças de sexo a partir dos 16 anos as pessoas ficam chocadas tudo o que vem na agenda de género tu dizeres olha hoje já não há homens e mulheres isto é tudo uma construção social as pessoas estranham isto isto é o bom senso que ainda impera e por isso é que o combate civilizacional ainda não foi perdido mas é preciso ressalvar o ainda porque pode vir a ser pode vir a ser e se de facto nós permanecermos em silêncio e a conceder estes lugares à esquerda vamos perder efetivamente o combate bem mas sabes que eu às vezes acho que vocês também exageram um bocadinho na forma como dizem as coisas e depois faz com que o vosso próprio lado não seja levado a sério por exemplo a questão do agora dos 400 milhões que supostamente vieram dizer que era para a ideologia de género na verdade aqueles 400 milhões depois vieram-se aprovar que são um conjunto de apoios às vezes para mães para creches e tudo mais e só uma ínfima parte é que de facto era para a questão da ideologia de género eu próprio quando vi aquele número até pensei ninguém dá 400 milhões para a ideologia de género pelo menos por enquanto estás a perceber e depois isso quase que descredibiliza depois também o vosso lado mas repara a partir do momento em que utilizam a palavra género já estão a fazer uma cedência a isto que foi pensado pelo movimento feminista na segunda vaga que percebeu que para desconstruirmos a questão de homem e mulher as diferenças tínhamos que chegar a um conceito neutro género género anteriormente era aplicado às palavras não eram as pessoas as pessoas não tinham géneros eram homens ou mulheres e portanto a partir do momento em que tu já estás a adotar a linguagem já estás a perder no campo portanto efetivamente podes dizer que há uma concessão à ideologia de género e depois é mesmo a questão das verbas e da forma como são aplicadas apesar de diretamente só mencionarem lá para as questões de género e de promoção de direitos LGBT uma verba pequena depois tu vês que estas ideias vão sendo promovidas numa série de outras questões são os polícias que já têm informações de género e de desconstrução dos seus preconceitos etc são as escolas portanto não é assim tão curta a parte que é aplicada para o avanço destas questões certo e depois entramos aqui em outros tópicos como por exemplo cotas e tudo mais que eu acredito que tu sejas contra eu por acaso converso com muitos amigos meus e tudo mais sobre isso e a regra geral a opinião que eu vou tendo é que as pessoas ficam um bocadinho chocadas quando tu dizes que és mulheres e antifeminista tu gostavas de te explicar isso olha é uma boa oportunidade porque parece por causa de tantas tu estás a dizer que homens e mulheres não deviam ter os mesmos direitos e isso para mim é um problema então eu espero que seja isso que tu não defende tem que ter direitos diferentes basta pensar na maternidade espero que eu e tu nunca tenhamos os mesmos direitos em relação à maternidade à maternidade ou à parentalidade como hoje chamam porque de facto eu como mãe vou precisar de um tipo de direitos do ponto de vista laboral e tu outros e portanto os caminhos e as formas como temos que lutar são distintas e acho que não há mal nenhum entre reconhecermos as nossas diferenças mas começando pela provocação das cotas sim eu sou completamente contra as cotas mas porquê? é completamente redutor mas porquê exatamente? porque é completamente redutor e isso vê-se sobretudo aqui na Assembleia da República tu percebes que as pessoas as mulheres tendencialmente que estão aqui para cumprir cotas acabam por ser meros choriços as mulheres não têm mais voz é verdade desculpe a expressão as mulheres não têm mais voz por cá estarem estão mesmo literalmente a cumprir a cota e isso de facto é péssimo porque há uma desvalorização do mérito poucas são as que estão aqui realmente porque as suas ideias são as mais interessantes e estão apenas e só devido ao seu aparelho reprodutor e isso é muito redutor da sua capacidade e da sua condição mas... reduzem as mulheres eu considero que sim porque estão pelas lá só porque são mulheres e não pelo seu verdadeiro valor é isso que estás a dizer e acaba por não ultrapassar realmente há menos mulheres a aceder a lugares às vezes de maior prestígio a nível empresarial a nível político mas não é necessariamente porque há um machismo incorporado é porque ainda não conseguimos perceber que realmente conciliar os dois tipos de carreiras que a mulher pode ter uma carreira profissional e uma carreira pessoal da matronidade realmente é muito difícil e não podemos tentar fazer com que isso aconteça ou seja, com que uma mulher consiga ser mãe consiga ter um trabalho igual ao marido podemos, podemos tentar a questão é que não fomos tentando ativamente e tentar ter creches gratuitas não é a única questão que ultrapassa porque realmente as mulheres que são mães nas suas empresas normalmente têm algum tipo de condicionamentos e há o tempo que estão fora na licença de maternidade que faz com que acabem por não conseguir subir tanto como os seus colegas homens que saíram só 22 dias para ser pais e regressaram e portanto há coisas que tu podes fazer se dá o Canadá que não é exemplo em quase nada o Canadá tem uma forma de tu estares fora mas teres uma espécie de doutoria e portanto estás na tua licença de maternidade mas estás permanentemente em contato com a empresa portanto vais trabalhando não é trabalhando mas vais estando a par e quando regressas à empresa tu já sabes o que é que está a acontecer não tens o trabalho de andar para trás e perceber o que é que aconteceu e o próprio patrão fica mais descansado que não vai e portanto tu nunca és substituída pelo colega que está a fazer a tua função em certa medida tu continuas presente na vida da empresa mas eu nem gosto só de olhar para este lado porque vejo cada vez mais pessoas mulheres que depois da licença de maternidade até queriam ter mais tempo dedicadas aos seus filhos e como eu dizia aqui ao início também não há grande forma ou tu tens uma condição social que te permite ou não tens nada e portanto acho que também há muitos passos que é preciso dar para valorizar e perceber que não tem mal nenhum de tu seres mãe e realizar-te apenas e só e um apenas e só já é uma má expressão mas realizar-te com o seres mãe a tempo inteiro estares dedicada aos teus filhos o quereres acompanhar a sua escolaridade o quereres eventualmente que o teu filho esteja em homeschooling e seres tua professora do teu filho não tem mal nenhum mas Portugal está há anos luz de tu poderes afirmar isto publicamente sem pareceres o que diziam uma conservadora que tem que estar na cozinha não necessariamente e isto de facto é uma questão que deve ser colocada em cima da mesa mas eu refugi completamente à questão que tu me trazeste sim porque o ponto começámos por que é isso de ser mulher e antifeminista porque é que tu te consideras antifeminista o que é que há assim no feminismo que é de tão mau para ti olha dizia que o feminismo é uma forma de coletivismo de olhar as mulheres como um coletivo e de tentar defender direitos iguais e as mulheres não são um coletivo eu pelo menos não me sinto representada pela maioria das mulheres eu não me sinto representada pela Joana Mortágua pela Marina Mortágua pelas mulheres do Partido Socialista apenas e só pela condição de sermos mulheres partilharmos uma genitalia idêntica então achas que elas estão a fazer as mulheres todas iguais é isso que estás a dizer portanto todas têm que seguir aquele caminho porque é aquele caminho que teoricamente está certo na cabeça delas e por exemplo o seu conceito de empoderamento elas dizem que nós temos uma desvantagem histórica ok até poderia conceder que é verdade mas elas consideram que o seu empoderamento é tornar a mulher em tudo idêntica ao homem e portanto para elas uma mulher só é verdadeiramente livre se for igual não estou a dizer em direitos mas estou a dizer em conquistas se eu estiver exatamente do mesmo lado que o homem está então já conquistei e já sou empoderada e basicamente a grande conquista delas foi ok deixei de ser explorada pelo meu marido e o patriarcado familiar para ser explorada pelo meu patrão que também é um homem portanto aplausos para o empoderamento foi dar à mesma e no fim do dia deixou as mulheres na mesma infelizes aliás mais infelizes há uma série de mulheres que se dedicaram à carreira profissional que chegam aos 40 anos e olham para trás e perceberam que descuidaram completamente a vertente familiar e nisto a tirania biológica é o que é por mais que a esquerda queira combatê-la então depois chegou uma certa idade e já não conseguem ter filhos e arrependem-se de não ter feito uma família e tudo mais exatamente e a esquerda desconsidera completamente esse discurso e acha não foste mãe ainda bem porque um filho é uma forma de tirania biológica e não sou eu que digo quem for ler o manifesto comunista e quem for ler Karl Marx e quem for ler Engels é que eles foram dos primeiros autores a explicar que para chegarmos a uma libertação do indivíduo tínhamos que libertar a mulher da tirania biológica e eles foram dos primeiros pensadores das creches e da forma como as crianças precisavam de ser educadas pela pátria para libertar a mãe também e portanto não é de todo para mim inconcebível ser mulher de direita conservadora e feminista tendo em conta que a gênese é profundamente à esquerda é profundamente nos antípodos daquilo que eu defendo e portanto concebo que há direitos que temos que lutar para que as mulheres tenham direitos concebo e gostava que a esquerda estivesse presente comigo nesse debate quando vemos por exemplo uma crescente islamização da Europa por exemplo e vemos ser admissível um conjunto de práticas que para mim são absolutamente chocantes vemos a mutilação genital feminina a crescer em Portugal isto para mim é completamente assustador isso está a acontecer em Portugal? tem crescido tem crescido sim e portanto isso para mim é um bocado problema não vou dizer o dado porque o polígrafo viria a verificar mas quem pesquisar na internet vê que cresceu tem lá uma salomé não vou dizer mas se pesquisarem vêem que cresceu e cresceu também devido ao número de imigrantes que tem vindo para Portugal isso é um ótimo tópico porque e apoio à natalidade ou seja portanto se queremos criar essa cultura temos que ter apoio à natalidade e aliás Portugal não sei se sabias há países que têm o problema de a malta não quer mesmo ter filhos não querem ter essa cultura e tudo mais Portugal não Portugal as pessoas querem ter filhos e se depois for perguntar não tiveram a quantidade de filhos que criam e maioritariamente as razões são económicas e o Chega fala muito na questão dos imigrantes e o que é facto é que os imigrantes têm trazido muito dinheiro para Portugal verdade seja dita portanto se nós vamos estar a retirar alguns imigrantes também temos que substituí-los com alguma força de trabalho e aqui entra a questão da natalidade portanto temos que ter população própria portanto apoio para a natalidade como é que isso funcionaria? vamos lançar o nosso programa em breve aliás até pena que ainda não tenha estado no ar no momento da gravação eventualmente pois eu queria que tu me dissesse qualquer coisa mas posso já avançar que tens toda a razão que de facto o Chega está centrado nesta questão de apoio à natalidade e reconhece que o apoio à natalidade vai muito para além do que diz apoio à natalidade vai muito para além do abono de família por exemplo um apoio à natalidade é por exemplo tu ajudares os jovens casais a adquirirem a casa e serem proprietários da sua casa um apoio à natalidade é tu fazeres uma política de incentivo portanto a maiores rendimentos e aliviares o IRS dos jovens e das famílias é tu reconheceres cada criança para efeitos de IRS que ainda não é que não é feito desta forma portanto o Chega vai estar comprometido com estas questões há eventualmente há questões que eu posso dizer agora que depois poderão não estar contempladas no programa portanto não podes bem dizer a grande coisa porque depois não podes estar a comprometer mas em suma isto eu posso dizer desde já este apoio que nós queremos para que os jovens adquiram a própria casa e de que o Estado compartilhe o valor da entrada porque os jovens efetivamente têm dificuldade em dar este valor temos como proposta também que se os casais se o casal jovem começar a ter filhos que seja depois portanto este empréstimo que tenha um perdão de dívida mediante o número de filhos que tenhas para que de facto distingas entre a família que tem filhos e a família que não tem filhos e que te pareça positivo teres filhos e que sintas um alívio Olha, mas um grande tópico então mas ok, vamos estar a incentivar as pessoas a terem filhos tudo bem mas isso depois não vai contra a vossa lógica de subsídio ou dependência por exemplo Não, repara é verdade que a questão de combatermos a subsídio ou dependência muitas das vezes parece que colide neste tópico mas o que o Chega tenta sempre dizer é que efetivamente o Estado sobretudo num contexto português que é um contexto de subsídio ou dependência desde a monarquia por aí É verdade Não vale a pena fugirmos desta realidade A verdade é que o Estado tem que intervir nas áreas fundamentais e neste momento joga-se a própria sobrevivência do Estado porque se não tivermos cidadãos o próprio Estado também não subsiste e portanto há áreas estratégicas nas quais temos que atuar e o Estado também serve para isto para atuar nas áreas-chave e portanto a natalidade das famílias e os jovens têm que estar neste momento no entender do Chega na prioridade e por isso também agora aqui puxar abrazo a minha sardinha mas com humildade usei esta expressão e agora pareço pouco humilde e não gosto por isso também o Chega André Ventura convidaram-me para ser a mandatária nacional na campanha do partido por causa dos jovens para afirmar que a natalidade dos jovens estarão no centro da atuação política de um governo Chega e que temos exemplos de sucesso aliás nós não há quem critique muito a Hungria ponto mas realmente é dos poucos países que têm visto a natalidade crescer e eles têm coisas simples como por exemplo aplicarem 5% do valor do PIB em políticas 5% é muita coisa é muito portanto no orçamento de Estado deles eles dedicam o equivalente a 5% do PIB a políticas pró-família e por exemplo uma coisa que eu acho interessante eles têm estratégias de comunicação pró-família tu chegas ao aeroporto de Budapeste e vês um cartaz gigante que diz bem-vindo ao país da família ou ao país que valoriza a família algo assim do estilo porque eles têm mesmo uma estratégia de comunicar a família de valorizar os filhos de comunicar que uma família com um homem uma mulher e filhos não é sinónimo de perda de liberdade pelo contrário é sinónimo de felicidade e eles fazem esta aposta para explicar que apoiar a natalidade não é só dar-lhes dinheiro para os casais terem filhos porque isso não resolve necessariamente o problema tem que haver uma cultura estrutural de apoiar a família exatamente e portanto temos este exemplo e um exemplo de sucesso e que nós queremos e fomos beber muitas das medidas que eventualmente vão constar no programa e por falar em jovens educação eu não sei quanto a ti mas eu sinto que escola pública falhou-me completamente exato e nós tivemos uma escola pública parecida na margem sul sim nós somos os dois da margem sul é verdade o que é que tu sentiste na tua experiência da escola pública uma sobrevivente não estou a brincar tenho que ser grata à escola pública porque realmente de outra forma não teria tido acesso à educação e eu continuo a achar escola pública fundamental e preciso dizer isto daqui quando dizem que eu quero acabar com a escola pública não é verdade eu própria beneficiei da escola pública mas reconheço que critico muito a classe de professores por vezes mas tenho que dizer achas que a culpa é dos professores? não de todos é um problema estrutural e era isto que eu ia dizer há muitos professores aliás a minha formação pessoal dependeu muito de professores em específico que fizeram esforços extraordinários para além daquilo que eram as suas competências foram mais do que tinham que ser para que eu tivesse acesso a coisas básicas tipo por exemplo enunciados de testes houve testes que eu fiz porque professores pagaram do próprio bolso para que eu tivesse acesso porque excederam as fotocópias portanto havia uma cota de fotocópias na minha escola isso é o cúmulo os professores terem que pagar pelo próprio material que a escola devia estar a pagar é o cúmulo exato mas mostra é só uma caricatura da falência que está a escola pública atualmente isso é muito engraçado porque quando converso com pessoas sobre a escola pública toda a gente diz a mesma coisa que é aquilo regra geral era péssima a vários níveis há sempre um ou outro professor que se destacava e que toda a gente adorava isso é o resumo da escola pública eu consigo quase nomeá-los é verdade aliás até posso dizer há pouco tempo no parlamento dos jovens tive aqui a oportunidade de contactar com uma das professoras a minha escola finalmente foi eleita para o parlamento dos jovens e até referi publicamente a pesar de saber que ela até é de esquerda porque de facto aquela mulher foi extraordinária e alcançou a vida de centenas ou milhares de estudantes que por ali passaram porque fez sempre aquilo que excedia às suas competências e isto de facto mostra como a escola pública está descaracterizada e já não é o elevador social que prometeram que seria então e reformas como é que nós fazemos com que a escola pública ou não pública dependendo do que o Chega defende tu vai esperar que me digas volta a ser esse elevador social olha sobre o ensino o Chega defende a liberdade de ensino e portanto diz que o cidadão tem que poder aceder ao ensino ponto seja público ou privado e portanto temos aquela ideia do cheque ensino que as pessoas acham que é automaticamente um assassinato da escola pública não é é só dizer por exemplo eu sou cristã quero ter uma formação cristã não posso a escola pública não está vocacionada para este ponto mas por acaso meia dúzia de passos à frente da minha casa até existe um colégio então porquê que o valor que o Estado iria despender comigo na escola pública não é aplicado naquele colégio onde eu vou ter a minha formação específica e isso não é válido só para questões culturais quer dizer se eu quero aprender mais música escola de música escola das matemáticas escola das ciências das engenharias a pessoa não quer ter casas de banho mistas e aquela escola até não tem para não ter que estar a ir ao café do lado aparentemente é por acaso essa do café é chucam-me um bocado não estou a mentir é verdade e foi em Lisboa capital é uma escola que ia meia dúzia de passos da Assembleia da República eu acho que sei qual é mas eu não vou dizer o nome eu também não vou dizer porque a escola já negou publicamente mas eu sei que isto é factual bem, mas isto está aqui um baralhão se querem ser censurados pelo Augusto não sei o que é que se passa bem, de facto há polícias ali fora portanto têm toda a legitimidade do fazer quem sou eu para me queixar eventualmente pode ser pode ser um protesto não sou eu que estou ali ao frio a verdade é assim olha, e aproveitamos aqui para fazer justiça à sua luta querem de facto que ser equiparada a esta valorização salarial que agora foi dada à polícia judiciária este subsídio este complemento que devia ser equiparada a todas as forças de segurança acham que foram excluídos foram excluídos realmente e têm estado ao frio e à chuva e nenhum político a não ser André Ventura do Partido Chega e o seu grupo parlamentar se dirigiram aos próprios tanto quanto sei a não ser que nas últimas 24 horas ou 48 pois era isso que eu ia perguntar como é que só o Chega é que foi ter com eles de facto não se compreende porque eles estão em vários pontos do país mas à porta da Assembleia da República já há mais de 15 dias e portanto temos que fazer aqui uma honra e um louvor pelo esforço deles porque são de facto completamente achincalhados nesta casa sobretudo pelas forças de esquerda é uma pena porque nós ainda por cima estamos a assistir a um aumento da violência podemos discutir o porquê tudo certo mas o que é facto é que os dados indicam há mais crimes gravosos certo e depois a forma como tratamos os polícias é absolutamente vergonhosa claro porque tu eu principalmente nesta altura quero que um polícia tenha meios certo e para mim assusta-me um bocado por exemplo entrarmos na lógica individual de agora vamos todos ter armas não podemos ir por aí quer dizer temos que confiar na polícia se a sociedade fosse naturalmente segura nem sequer havia polícia em primeira instância claro mas nós íamos aqui na conversa dos jovens e portanto saltando da escola secundária vamos para a faculdade como é que o Chega vê o processo de transição da escola secundária para a faculdade sentem que os exames nacionais estão bom como estão as médias as vagas nas faculdades a própria condição das faculdades qual é que é a vossa opinião sobre esse tópico olha sobre exames nacionais esta esta posição é super impopular mas eu também já estou habituada e portanto olha o Chega ao menos dá uma liberdade de poder ser impopular mesmo os exames nacionais nós não somos contra no sentido em que muitas vezes acaba por ser a única medida de justiça que garante que há aquele estigma de que os alunos dos colégios são muito privilegiados e que nós da escola pública somos os resistentes que tivemos que se ingrar pelo nosso suor ok o que me garante que eu estou em condição de acesso igual a uma pessoa que foi privilegiada no colégio é precisamente aquela prova exatamente igual e que dá uma cotação imparcial na medida em que eu não estou a ser avaliada pelo meu professor que me conhece portanto nós não somos contra os exames nacionais mas já achamos que no que toca ao acesso às universidades e uma vez mais volto a dizer isto pode não estar patente neste programa de governo mas é uma ideia que nós queremos ver discutida sim porque não vão dizer Rita Matias disse que estava no programa e não estava estou aqui a sublinhar já mesmo que não esteja uma ideia que nós queremos ver discutida de futuro é que de facto quando tu acedes à faculdade tu não és um mero número e não deve haver uma avaliação meramente quantitativa aliás há outros países por exemplo o Reino Unido onde é valorizado também a tua componente social o trabalho que tu fazes de voluntariado se tu és inserido na tua comunidade ou não há entrevistas e em certa medida os recrutadores daquela universidade percebem se tu tens vocação ou não repara quantidade de médicos por exemplo que fazem a formação académica e são impecáveis são excelentes do ponto de vista intelectual mas têm zero empatia para lidar com doentes um exemplo dos mais evidentes e portanto fazia toda a diferença ter um recrutador que os conhecesse a eles e dizer olha Rui sei quem tu és sei a tua história mais do que as tuas notas porque nem sempre são as tuas notas que te definem vale o que a pessoa faz na vida olha por acaso nesse sentido é uma das coisas onde eu acho que a nossa educação falha muito falha com com grande intensidade acho que é ninguém me explicou que isto não era só estudar e andar com a vida e não tinha que fazer mais nada uma pessoa não tinha que fazer estágios não tinha que fazer part times não tinha que ajudar a sua comunidade e estar integrado no seu bairro ou quer que fosse ninguém me explicou a vida de associações e de estar posta em iniciativas e tudo mais ninguém me explicou nada disto e isso até acaba por ser irónico porque repara o papel da escola foi transformado falámos há pouco de organizações supranacionais as Nações Unidas a Unesco nos anos 80 mais ou menos começaram a pensar que a escola seguindo ali as ideias de Paulo Freire que a escola devia de ser de facto um motor mais do que de competências científicas e técnicas acima de tudo um agente social e que tu devias era de beber competências sociais nas escolas mas aquilo que eu falo sempre e que todos me dizem e que eu próprio também senti é que saem da escola e não se sentem necessariamente capacitados para estarem inseridos na sociedade e já não falo só do clichê sobre a literacia financeira que nós também propomos de saberem como é que se pagam em IRS etc já não falo só também das competências de conhecerem a constituição aquilo que eu queria mesmo criticar é que há esta consciência de que a escola deve promover a cidadania ativa e que as pessoas devem saber como é que podem formar uma associação como é que podem expressar as suas ideias etc mas aquilo que nós vemos de resultado é o contrário sabem fazer tudo sabem expressar-se e saber quantos géneros existem e saber N coisas como é que podem fazer com os parceiros e não podem sabem tudo mas não sabem na prática aquelas questões que de facto eles desejam e que eles desejam saber e como é que se alcança olha lá está ninguém me explicou questões de faculdade por exemplo ninguém me explicou que a minha média contava que as faculdades valorizavam outros tópicos por exemplo faculdades privadas valorizam outros tópicos por vezes na seleção dos alunos ninguém me explicou nada disso e eu fui atirado no ensino público e nem sequer sabia como é que eu alcançava aquilo que eu queria alcançar portanto se não fosse eu sozinho e ir ver as coisas à última hora no 12º ano estava entalado não tinha entrado no curso que queria não tinha nada dessas coisas claro que o Estado também não pode fazer tudo por ti portanto tem que haver uma educação talvez dos pais que tu sendo mais conservadora se calhar concordas muito com isso sem dúvida mas ao mesmo tempo de reconhecer se há recursos por exemplo do nono para o décimo a psicóloga da escola ajudou-nos a orientar normalmente até as pessoas falam-se que elas parecem tipo embaixadoras dos cursos técnicos ou profissionais sim eu fiz um teste qualquer que nunca usei exato e que te deu para um curso profissional tenho a certeza absoluta que dá a todos dá a todos parece que elas que têm cotas ganham ao final do mês estou a brincar não sei se é verdade mas falaram-me nunca mais me esquece dessa aula tens razão falaram-me quando apresentaram esse teste e tudo mais falaram-me da questão das cotas de que havia tinha que haver 50% para os cursos profissionais e 50% para o curso regular que se lixo se tens talento ou não temos é que cumprir aqui as tuas temos é que cumprir as cotas para estar bem na União Europeia foi aquilo que me disseram tu já percebes mas a questão é se existe o recurso também deveriam te ajudar a apoiar e a orientar mais neste sentido repara nós criámos agora este ano o conselheiro de género portanto as escolas portuguesas a partir do próximo ano letivo eventualmente a lei já está em vigor esta lei das casas de bem-mista era vaga e portanto tu já tens uma pessoa na escola que tem que ser o teu conselheiro e ajudar-te se tu tiveres questões de desafios de identidade de género ou de sexualidade ou o que seja mas não tem ninguém que te ajude a ingressar na faculdade portanto que escola é esta de prioridades invertidas onde tu vais para lá aprender a fazer sexo desculpa a expressão agora mas no fundo tu sabes viver a tua vida íntima achas que sabes enfim mas não sabes como inserir-te na faculdade se de facto tens que seguir um curso superior ou não porque hoje em dia temos imensas pessoas que vão e apostam numa formação superior mas isso não se traduz necessariamente em maiores rendimentos pelo contrário até há profissões técnicas das quais tu consegues ter um rendimento superior do que está a haver muita falta exatamente e portanto ninguém te diz isto e tu às vezes não fazes escolhas conscientes tens só a ideia que os teus pais eventualmente têm ou que os teus avós porque querem ver de facto este elevador social e ver que tu de facto hoje és licenciado mas isso até desvaloriza a licenciatura no fim do dia depois a licenciatura serve de muito pouco aquilo que nós vimos na última década foi perder-se poder de compra em 10% dos jovens licenciados hoje não serviu de nada sentes que venderam um sonho que na prática não se traduz exatamente nós íamos aqui para a questão das faculdades e eu queria agarrar num tópico que é vocês foram à faculdade à FCSH queres falar da FCSH? a FCSH mandou-se tudo todo o carinho para a FCSH vocês foram à Nova e houve ali uma confusão com uns ativistas climáticos e vocês foram expulsos queres falar um bocadinho sobre o que aconteceu isto até entra noutro tópico que é doutrinação possível doutrinação nas faculdades e a verdade por exemplo eu próprio admito quer dizer eu ando na universidade católica eu sei que a minha é tendencialmente mais à direita e portanto ninguém me garante que nas outras faculdades aquilo não possa ser tendencialmente mais à esquerda quer dizer olha podia bater agora na católica pelo último incidente que convidaram os alunos convidaram a André Ventura para estar presente e acho que a católica esteve mal porque deixou os seus alunos desculpa lá estar a criticar a tua alma mater mas deixou os alunos órfãos na hora H portanto de facto os alunos identificaram um jornalista que acedeu à sala de forma indevida e de facto se não podia estar só tinha que sair tanto quanto saia não foi retirada à força mas independentemente dessa discussão a católica só tinha que estar ao lado dos alunos e culpou o Partido Chega de ter levado para lá o... caíram completamente nas parrela é isto que a esquerda faz a esquerda é organizada a direita não e é por isso que nós acabamos por ser comidos de cebolada utilizando uma expressão muito simples porque temos pouca solidariedade pouca empatia tens razão a direita no geral parece que não coopera não, não, não pode estar a arder a iniciativa liberal pode estar a arder o Partido Social Democrata e nós estamos aqui a rir e o que eu termine falo sou o primeiro a dizer que também deveria ter mais empatia em dados momentos mas é por isso que de facto a esquerda tem este projeto de poder que já baniu qualquer linha vermelha que têm querem alcançar o poder no dia 10 de março e a direita continua aqui ao estalo mas pronto já desfugi completamente à questão voltando à FSH que era importante realmente aquilo para mim foi tornar concreto e tornar visível aquilo que eu experienciei também como aluna não posso dizer que foi doutrinada no estilo de abrirem lá alguma bíblia de Carlos Marques e começarem a citar questões e dizerem que eu tinha que professar aquelas matérias mas realmente quando tu começas a ler os autores são sempre pensadores de esquerda marxistas raramente tens um nome de direita e o pior é faculdade em si ser pública não é? porque o público teoricamente tem que ser neutro uma coisa é uma privada quando vou para uma católica eu sei para o que é que vou claro tu ires para um isto que é é suposto de ser neutro claro e que mesmo sendo suposto de ser neutro os próprios professores também não assumem que não o são os próprios docentes e portanto tu estás a beber de uma coisa que sentes que é neutral mas a verdade é que não é enviesada e tu não tens como distinguir a não ser que tenhas alguém que te oriente ou que tenhas essa consciência portanto os professores dizem-se neutros e na verdade não são eu não posso falar porque eu não ando nessas faculdades tirando aqueles professores que já desempenharam funções políticas e que tu conheces dificilmente consegues perceber consegues saber a não ser pelas posições que começam a dar em sala de aula aí é que tu começas a perceber mas entretanto já foste influenciado e alguns colegas que não tenham tanto espírito crítico também já beberam aquilo como uma verdade universal só porque foi dita por uma autoridade mas na FCH a experiência foi basicamente de estarmos a fazer uma distribuição de flyers num dia em que sabíamos que a Climáximo estava lá presente esta organização terrorista desculpem a expressão porque fazem terrorismo climático que tornam a vida das pessoas mais infernal e nem a causa deles sabem defender no fundo eles defendem um avanço do marxismo uma coletivização dos transportes um fim uma eletricidade democrática como eles dizem no fundo que é detida pelo Estado e tu tens que pedir autorização para eventualmente consumires não sei quantos megawatts tipo ridículo parece mesmo um manifesto comunista mas eles estavam lá numa ação em tendas aquelas coisas que eles fazem em tendas dentro da faculdade em tendas dentro da própria faculdade eles decidiram acampar na própria faculdade fizeram uns estragos na faculdade na ordem dos 25 mil euros isso é grave isso eu não percebo como é que eles acham normal até porque teoricamente são de esquerda portanto valorizar o que é do Estado e tudo mais e o que é coletivo mas tu não tens consciência que não podes estragar uma coisa que é pública estás a estragar uma coisa que os teus pais pagaram tem consciência e que tu próprio já pagam ativamente portanto de facto é um contracenso é um contraciclo com aquilo que eles defendem e acima de tudo também mostra a grande hipocrisia mas para mim não me surpreende quando eu falava de Alberto Marcos por exemplo que falava sobre o princípio da intolerância da tolerância intolerante quando ele dizia que de facto a utilização da violência era legítima para combater a direita e o avanço de movimentos idênticos ao Chega por exemplo no fundo ele já ali estava a escrever que a violência tinha que ser normalizada para combater alguns ativos políticos este pensador era de esquerda não era de direita a direita é que não o conhece e por isso não o cita e por isso é que digo frequentemente para a malta ir pesquisar e começar a difundir isto portanto estes idiotas úteis da Climáximo foram só mesmo isto idiotas úteis que viveram aquilo que foi teorizado há 50 anos atrás na academia e portanto eles chegaram lá viram que estavam em maioria face ao Chega que estava a entregar uns panfletes que desconstruía a ação deles no fundo aquilo era como desmontar a Climáximo para totós mas vocês também não brincam aí serviço porque eu acho que os flyers diziam Climáximo mas é o que é é o que eles é que defendem propostas marxistas e enfim é muito simpático tendo em conta que cada vez que eu abro a boca já ouço um facho a vir de algum lado e não me identifico nada com o fascismo portanto até fomos muito simpáticos de irmos ao encontro daquilo que eles são são marxistas ponto mas basicamente eles não lidaram bem com a entrega de flyers e rodearam o grupo da juventude começaram a cantar Grandulas Vilas Morenas coisas que nós inicialmente até achámos alguma graça pensávamos que seria uma manifestação pacífica que após o intervalo iriam embora mas tornou-se violenta tornou-se violenta de facto e como nós já estávamos rodeados e já não conseguíamos sair sem comprometer a segurança de alguém porque quando nos cruzássemos eu não conseguia garantir que não seria agredida e também não conseguiria garantir que o grupo que estava comigo não devolvia em legítima defesa e de repente não virava uma batalha campal entretanto chamámos a polícia para que pudesse então garantir que esta saída era feita de forma pacífica enquanto a polícia vem não vem já estávamos mesmo rodeados eles conseguiram empurrar mais de metade do meu grupo da juventude para fora da faculdade a mim tiveram azar empurraram-me contra um posto portanto tiveram mesmo que levar comigo lá presa no meio de pessoas entretanto já com alunos da própria faculdade a tentarem fazer um cordão e defender foram empurrados está-se queixa disso ou não sim chegou mesmo a esse cúmulo foi algo criticado tive pessoas até direito professores até académicos que acham que foi um exagero não porterem esta visão de estado novo de que a polícia não pode entrar nas universidades eu não partilho dessa visão eu acho que a polícia tem que entrar em todo o lado que é chamada e é necessária ali era o caso sim, a partir do momento que estão a estragar uma coisa que foi paga com os meus impostos com licença meus amigos se fosse a climáximo fosse outra coisa qualquer até podia ser um movimento de direita qualquer e sim, na verdade a polícia entrou pela primeira vez porque eles estavam de facto a dignificar o sistema de alarmes e as casas de banho portanto estragaram tudo mas desta segunda vez entrou porque nós chamámos mas eu achei isto ridículo antes eu tinha a direção da faculdade a pedir-me que a polícia não entrasse e a tentar impedir ativamente que a polícia não entrasse porque tem esta visão ideológica de que é um espaço de liberdade etc mas se é realmente um espaço de liberdade eu devia poder distribuir um flyer sem ser agredida e reparem que a extremista a que faz parte da direita muscular como chamavam a que faz parte das milícias não sei do que todos os nomes que nos dão era eu era o meu grupo mas quem agiu com violência foram os outros isto mostra de facto a hipocrisia e a incoerência daquilo que eles vivem e portanto apesar de ter sido um episódio lamentável apesar de ter deixado muitos dos jovens que estavam comigo feridos fisicamente e desiludidos porque quando passas por uma experiência dessa tu sentes desiludido com a democracia sentes que vives um engano uma ilusão apesar de tudo isso acho que foi muito importante porque houve muitos jovens que abriram os olhos e perceberam a incoerência a hipocrisia de esquerda e portanto acabou por ter um salto positivo por isto mesmo por perceber que há mesmo uma doutrinação ativa que faz com que aquelas pessoas nem sequer saibam nem sequer saibam combater as ideias com ideias há tantas há vídeos a circular de miúdos que diziam que nós éramos fascistas extremistas e ter outros outros miúdos da minha estrutura a replicarem a explicar não sou nada disso mas o que está a dizer é uma incoerência é uma inverdade e as pessoas do lado de lá não sabiam expor uma única ideia que não um insulto e portanto mostra que de facto estas pessoas têm lavagens cerebrais e não sabem expor as suas ideias eu sou sincero eu acho que eles não entendem que quando tu tornas a coisa muito temos todos pensado da mesma maneira é isto é isto e acabou às tantas ao oprimires a opinião do outro só fazes com que a pessoa moderada se farte de ti porque nem a pessoa moderada às tantas pode começar a opinar e vão acabar por ir para o vosso lado dizendo assim polarizar a coisa porque querem também ser ouvidos claro e nós temos sentido isto e sobretudo na questão climática por exemplo as pessoas não têm paciência já para o discurso deles mas eu aqui também tenho uma crítica a fazer porque é nós sabemos que as alterações climáticas são uma coisa certo portanto há problema e às tantas estes grupos como a Climáximo apresentam pelo menos uma solução uma solução na minha opinião extremamente radical mas é uma solução e vocês ao irem contra estes grupos também têm que dar um contraponto de uma solução e é uma coisa que eu confesso que não ouço muito da vossa parte vocês têm algum plano a sério sobre a questão energética em Portugal? Acabaste de criticar o meu trabalho indireto que sou eu que estou a representar o partido chega na Assembleia da República na área de ambiente eu fingi que não sabia pessoal não estou a brincar realmente concordo acho que é uma crítica justa do que a direita como um todo mas também nós temos que ter um papel mais ativo porque é o tópico das novas gerações há 10% de jovens universitários que dizem que têm eco-ansiedade eco-ansiedade e portanto têm mais medo de sofrer uma catástrofe natural climática do que continuar a ser governados por socialistas por Pedro Nunes Santos portanto de facto esta agenda avançou e nós temos que ter um papel de dizer qualquer coisa mas não é porque não tínhamos falta de ideias é porque a comunicação destas ideias também é voltada para a esquerda para alguns tipos de lobbies e não admitem outro tipo de ideias o Chega tem um programa sobre isto participei na sua redação por isso já posso avançar algumas ideias ideias que chocam por exemplo temos como ideia é preciso produzir energia mais limpa ok porque nós não negamos que o clima esteja a mudar é uma evidência todas as pessoas conseguem ver aquilo que nós eventualmente dizemos é que não há consenso académico que de facto seja o homem o promotor dessas transformações porque sempre existiram alterações numa altura em que o homem não produzia tanto CO2 com fábricas etc e portanto pode de facto ser discutido aquilo que nós prognamos é por liberdade académica liberdade no debate político de podermos admitir várias questões e portanto não discutindo a origem do problema devemos discutir então também a forma de aplicação o Chega por exemplo propõe a implementação de pequenos reatores nucleares porque é uma das formas de energia nuclear que assusta imensas pessoas mas portanto não tem nada a ver com Chernobyl porque a tecnologia avançou para todo lado e nós confiamos na tecnologia por uma série de questões porque é uma das formas de produção de energia limpa e aliás mais limpa sim mas sabes que isso vai dar uma grande confusão vai dar vai dar depois começa ah mas isto no meu terreno não porque depois já não posso plantar aqui mas no fundo se houver uma catástrofe eu sou o primeiro desgraçado a ficar há um grande estereótipo à volta disso é verdade primeiro que seja implementado vou deixar aqui uma referência leiam o Nascer do Sol não tem qualquer ligação ao Nascer do Sol mas leiam o Nascer do Sol no dia 19 de janeiro em que fala precisamente sobre essa questão e cada vez mais pessoas estão a acordar por esta questão de facto a neutralidade carbónica o que quer que seja esse chavão que também acho que quer dizer muito e o seu contrário hoje em dia mas para se atingir esta neutralidade carbónica até 2050 temos que contar com um novo mix energético nomeadamente o nuclear porque aquilo que nós vemos é as renováveis não estão a ter capacidade de incorporação na rede elétrica nacional agora estou para ser super técnica que domino o assunto e não é de toda verdade tenho uma grande equipa que me acompanha e tento ajudar nestas matérias mas portanto as renováveis não foram a solução temos que admitir então outro tipo de soluções deixar de ter preconceitos estereótipos mas não achas que ainda estamos num processo quanto às renováveis? estamos num processo mas um processo que já se vai estendendo há algum tempo já se estendeu o suficiente para percebermos que isto não vai lá só acompanha estelares é isso que estás a dizer? não vai lá só acompanha estelares isto é uma evidência nos dias que correm e sobretudo uma questão que eu também gosto muito de debater nesta agenda climática que fala muito em justiça climática é que isto tem sido profundamente injusto porque repara a incorporação de renováveis foi-nos vendida como algo que vinha a reduzir a nossa fatura de eletricidade mas eu acho que nenhum português ainda sentiu esse alívio na fatura de eletricidade e é preciso dizer isto sem tu pareceres um negacionista porque não és negacionista só porque estás a dizer que o cidadão comum não está a sentir este alívio que é necessário e de facto justiça social justiça climática por exemplo mas quem trabalha numa petrolífera portanto numa central a carvão no que seja precisa de ter um emprego o que é que vai ser um emprego dessa pessoa? reparem em Portugal fechou-se a central do emprego a central também em Matosinhos e houve alguns desses trabalhadores que foram contactados pelo centro de emprego para trabalhar como talhantes eram pessoas com profissões técnicas eram engenheiros eram serralheiros eram pessoas que se qualificaram que ao longo de décadas fizeram uma função e que agora aquilo que eventualmente são convidados a desempenhar é trabalhar num talho isto foi público numa audição da comissão décima primeira comissão da comissão de ambiente e energia portanto mas porque para tentar justificar o fecho daquela central portanto não foi só é verdade foram questões económicas também envolvidas da própria empresa mas um dos argumentos que foi dado e o próprio governo comunicou às instituições europeias de que estávamos a dar passos na descarbonização de que estávamos a fechar centrais e que agora íamos avançar nesta agenda é uma agenda profundamente injusta olha discutiu-se o fim dos carros a combustão em 2030 mas o que é que isso representa para um cidadão comum português tendo em conta que a média de aquisição desses carros é de 50 mil euros como é que um cidadão comum tem 50 mil euros à cabeça não é só isso e nem sequer das alternativas quer dizer os transportes os transportes horríveis e miseráveis em Portugal eu agora felizmente tenho que ser convidado para ir falar a faculdades e tudo mais e tenho que ir muitas vezes ao norte 25 euros de comboio claro ir isto é de loucos quer dizer um português comum não tem capacidade para andar a pagar 25 euros só de comboio e transportes públicos e eventualmente estás aí para uma zona urbana porque se tu tentares ir mais para o interior mais para a Gansa atrás dos montes etc não tens acesso não há transportes que te liguem lá ou tens carro ou não chegas a lado nenhum e portanto é muito giro falar nestas questões verdes e dizer que vamos salvar o planeta mas temos que ter adesão ao território adesão ao cidadão comum e não podemos garantir que esta agenda vai discriminar mais as classes baixas se não é uma grande traição ao trabalhador e à classe baixa que supostamente deveria de ser a grande preocupação da esquerda e o que me impressionou foi ao longo de dois anos e meio dizer absolutamente só isto porque eu não sou cientista eu não sou bióloga eu não percebo nada de alterações climáticas em si eu só falava daquilo que é evidência eu sou uma cidadã estou inserida na sociedade estudo em ciência política observo algumas questões há injustiças que estão a acontecer e pelo facto de dizer esta questão muito simples automaticamente ser catalogada como chalupa negacionista etc às tantas repara era aquilo que estávamos a falar há bocado que é tu não pode és minimamente és de outra opinião ligeiramente diferente então tens que ser excluído não é hipótese repara a dado momento eu falava sobre como algumas entidades aproveitam porque isto há um grande greenwashing e há muitas empresas que estão a crescer com isto há uma nova forma de fazer negócios verdes que cresce com o avanço desta agenda e se tu começares a perceber quem foram as instituições as entidades pesquisem lá em casa isto não é teoria da conspiração até posso dizer o Identidade e Democracia a nossa família europeia por enquanto tem um estudo sobre isto que fala sobre o avanço do lobby verde na Europa na Comissão Europeia e explica como a Fundação Rockefeller por exemplo teve influência no desenho de algumas políticas públicas e como a própria Fundação Rockefeller desenvolve negócios na área verde e portanto são players em várias fases de intervenção e conseguem em certa medida beneficiar e criar aqui um negócio e serem enriquecerem com esta questão sim quem venda carros elétricos por exemplo agora é um espetáculo o Estado dá tudo o Estado dá os carregadores nas ruas dá descontos para comprar o carro aquilo é um espetáculo portanto sim porque no fundo tudo acaba por ser um lobby a verdade é esta mas pelo simples facto que tu dizes isto já és automaticamente criticado e eu às tantas dizia reparem há entidades que estão demasiado preocupadas com a defesa desta questão e tive o azar de mencionar eu só queria refutar a ideia mas mencionei uma entidade do IPCC um relatório e o ponto era a ideia mas enganei-me acho que o relatório era de 1989 e eu disse 90 que iram até em cima pelo número e os portugueses estão tão cegos o cidadão comum está tão cego que não percebem que enquanto o Pelígrafo está a verificar se foi em 1989 ou 90 ou 91 ou 92 desculpem não estamos a discutir a ideia em si a ideia em si era de facto que esta agenda está a desafiar liberdades individuais e nós estamos tão cegos e precisamos tanto verificadores de factos que só porque houve uma imprecisão na data em si que não era sequer o ponto da discussão já estamos a esquecer a ideia toda e já estamos a permitir que de repente se acabe com um carro de combustão eu depois quero ver como é que os portugueses vão circular por aí é que 2030 é daqui a 6 anos não é possível eu vou recuar com isso é quase certo já suspenderam por agora já suspenderam pronto é normal mas por exemplo esta semana já se discutia que carros com mais de 20 anos deixassem de poder ser reparados era um valor assim idêntico entretanto já vieram desmentir dizer que não era bem isso mas agora não posso reparar o meu carro que conversa é esta é porque é um carro que polui muito o ambiente e que temos que dar passos para darmos todas as mãos e transitarmos energeticamente a questão é que há quem não vai conseguir transitar e vai ficar para trás nesta questão bem nós às tantas demos aqui um salto começámos a falar agora do ambiente eu tinha aqui a sequência lógica de secundário faculdade e agora entramos no tópico vida jovem pós-faculdade tudo certamente portanto mulher mais conservadora há de estar a pensar em ter uma casa ter filhos essas coisas todas é o normal e fazes bem na minha opinião mas assim tu não representas assim o jovem português já porque chegaste a deputada e portanto deves ter uma segurança financeira com o português como não tem quer dizer acho que é 56% dos jovens nem sequer ganha mil euros 56% é muita coisa e portanto eu gostava de saber quais é que são as propostas do Chega neste sentido como é que nós combatemos estes problemas que há tantas ações gerais isto parece uma K7 como é que pomos os jovens no país como é que garantimos habitação como é que garantimos bons salários como é que vocês vão fazer isso nós desde logo temos aquela questão de valorizar rendimentos e de tentar reduzir o peso do Estado dos impostos do IRS nos rendimentos dos jovens como algo fundamental para que de facto esta taxa se inverta é chocante termos 3 em cada 4 jovens ganhar menos de 950 euros por mês eu acho que este dado até já está algo ultrapassado mas é chuscante temos de facto medidas também algo importante de incentivos fiscais a que as empresas contratem os jovens e que vejam como algo positivo contratar os jovens mas sem ser contrato a termo certo porque isso depois também dificulta o jovem mais à frente que é o jovem quer aceder a um empréstimo bancário e o banco olha para ele e não sente que o jovem é uma pessoa de confiança e portanto acabas por estar afastado e isto é uma bola de neve a que os jovens estão sujeitos porque depois devido à situação laboral não conseguem ter uma estabilidade financeira ou até social para poderem aceder a um crédito de habitação são empurrados para o mercado de arrendamento um mercado completamente desajustado à sua realidade e às tantas é isto que tu dizias estamos a falar sempre do mesmo ciclo mas portanto nós vamos nos bater muito nestes pontos valorização de salários fixação dos jovens e estabilização no mercado laboral e depois por outro lado habitação vão ser aqui os tópicos que nós vamos estar a bater muito na campanha pensamos mesmo que passa muito por aqui agora nesta fase e que é o que os próprios jovens que estão a ir para fora temos este dado chocando termos 30% dos jovens portugueses emigrados neste momento eu já vi que tu não me vais dar de ideia nenhuma em concreto o programa ainda não sei eu tive a usar no timing era só ter esperado 4 ou 5 dias mas posso fazer uma novidade nós vamos ter um site com o programa e vamos ter vídeos a explicar as medidas também para combater aquela ideia que agora tentam dar de que o Chega é muito despesista e que tem uma visão muito socialista portanto isto vai estar tudo refutado e explicado e portanto poderão aceder a essa plataforma já agora quantas páginas é que tem? mais de 9 é uma garantia eu tive a fazer a pergunta eu não aguentei por acaso olha ia agarrar nesse tópico porque eu hoje vi uma coisa e tu deste tweet sobre isso acho que não tenho certeza se foi exatamente o André Ventura que prometeu isto mas alguém do partido prometeu isto que foi isenção de IRS até aos 35 anos acima de 100 mil euros e aqui o Afonso que está aqui no estadio que me ajuda muito muito obrigado Afonso és o maior isto é só para aparecer bem para a câmara créditos e o Afonso disse logo bem isenção até aos 35 anos de IRS até eu fico foi o que ele disse só que depois rapidamente disse a seguir bem isto não vai acontecer e de facto vocês têm apresentado propostas que são uma pessoa fica assim bem se isto for verdade é um espetáculo mas imagina até pode acontecer reparem o PSD tem uma medida de fixação para os jovens que é a taxa fixa nos 15% portanto os jovens só pagam 15% de IRS ou seja eles têm alguma disponibilidade para dialogar connosco um jovem inserido no mercado de trabalho a ganhar mil euros atinge os 100 mil ao final de 7 anos 6 anos depois depende também do quanto descontar etc do 12º mês do 13º do 14º mas portanto nós queremos casar essa ideia depois com outra que temos na área fiscal em que defendemos também a taxa fixa uma medida que também tem consenso com a iniciativa liberal portanto de repente estamos a falar da maioria da Assembleia da República acreditando nas últimas sondagens por isso não é assim tão impossível de avançar com estas ideias há um consenso neste momento de que temos que fixar os jovens aliviando-os de facto custo-custar é porque o IRS das pessoas até aos 35 anos deve ser um peso brutal nas contas públicas mas imagina eu por acaso não tenho essa conta presente mas acho que às vezes o custo-custar é fácil de desmontar uma medida que tem estado super polémica é aquela questão de equiparar as reformas ao salário mínimo e houve um grande drama e hoje Pedro Arroja escreveu sobre esse tema num dos jornais também nacionais e desmontou a medida e explicou que afinal essa medida em 6 anos representa um aumento de 7% do orçamento de Estado portanto aquele drama todo que disseram que ia gerar a instabilidade social e que ia falir a segurança social é um aumento de 7% o que quer dizer que em 6 anos tínhamos que crescer tínhamos que aumentar o orçamento em 1.1% portanto no fim do dia não me parece impossível tendo em conta o país do desperdício se alguém trabalha numa área pública no setor público eu própria trabalhei numa universidade vê o desperdício a acontecer diariamente se eu tiveres mecanismos e por exemplo o Chega propõe que nas questões orçamentais de financiamento de entidades que se deixe de avaliar só quantitativamente e que se avalie também qualitativamente como é que os gastos são aplicados bem aplicados mal aplicados se tu começas a fazer as contas até é possível ir buscar por acaso tenho que concordar contigo ontem à noite só se uma à parte eu até pus isto no twitter estávamos a sair da sala de estudo onde vamos trabalhar e tudo mais e estava a chover e as regas do parque estavam ligadas porque é que as regas do parque estavam ligadas quando está a chover quer dizer é mesmo de quem não se importa com o dinheiro público eu volto a puxar uma medida de ambiente uma medida que nós temos a quantidade de vezes que tu passas numa rua e que as luzes estão acesas e não está a passar ninguém hoje em dia por toda a Europa já há mecanismos de LED de tu teres sensores e das luzes poderem apagar olha as centenas de milhares de euros que tu consegues poupar ao final de um mês só por teres um sistema mais adequado mais moderno portanto tem pequenas questões que tu consegues fazer de facto este equilíbrio já para não falar nas cativações já para não falar no combate à corrupção e depois também nas questões que o Chega também diz que quer mesmo cortar observatórios são inúteis é para cortar se não tem as suas contas públicas se não explicam quais são os interesses que têm então não recebem apoios estatais se não justificam há uma quantidade de entidades que recebem dinheiro há assim tanto dinheiro aí nessas entidades há algum dinheiro nessas entidades e tu não consegues quantificar o dinheiro isto para mim é o que me choca mais o Chega pediu que de facto existisse transparência nesta matéria e esta proposta foi chumbada porque de facto não há como quantificar porque isto vai saindo de tantas rúbricas olha é da rúbrica da igualdade de género é da rúbrica da promoção da saúde é da rúbrica da promoção não sei do que que tu não tens noção da dimensão de pessoas que são financiadas a quantidade de associações em que há pessoas assalariadas em que há ajudas de custo em que há uma série de despesas e que depois tu vês na prática aquela associação não contribui nada não contribui nada eu vejo olha no contexto académico que foi uma área onde eu estive mais ligada e portanto posso falar com um bocadinho mais de conforto a quantidade de institutos de investigação que depois que chegam ao final do ano eles têm que executar a verba toda para conseguir para continuarem a receber o mesmo financiamento e portanto a quantidade de institutos que vivem o seu ano normal e que chegam ao outubro novembro, dezembro e começam a executar à maluca a fazer transferências de rúbricas a mudar dinheiro por exemplo de equipamento para viagens ou o que seja para gastar a verba toda e não perder voltam a trocar as lâmpadas do teto se for preciso e às vezes desnecessariamente portanto se tivesse de facto mecanismos de ir acompanhando esta questão e de avaliar não só pela quantidade de dinheiro que gastam mas pela qualidade de facto tu ias conseguir fazer esta manta de retalhos porque é verdade é isso um orçamento de retalhos tu puxas para um lado destapas um pouco do outro são opções políticas mas também não podes ter medo de dizer que há algumas áreas em que queres mesmo intervir como pensionistas queres mesmo intervir tendo em conta que existem quase 3 milhões de pensionistas e que têm este estigma com a direita então temos mesmo que ter um discurso para que eles deixem de votar PS só porque sim ou seja tu achas que o dinheiro vai para muitos lados ao mesmo tempo e temos é que focar em determinados pontos fundamentais da nossa sociedade como no caso dos jovens e agora até falaste nas pensões dos mais velhos exatamente e acima de tudo não podemos cair nas parrela de esquerda e de comunicação que querem mostrar que não há mais ninguém preparado para governar a não ser o Partido Socialista e eventualmente a alternativa a Aliança Democrática eventualmente porque a comunicação social também não é muito simpática com eles mas portanto é preciso não cairmos nestas parrela de estarmos agora a discutir os cêntimos porque depois se formos chamados de facto a executar a formar o governo vamos ter obviamente economistas vamos ter técnicos vamos ter obviamente equipas e vamos ter acima de tudo o conhecimento o domínio das contas públicas e perceber como é que podemos gerir isto as pessoas precisam de perceber a intenções e ir a jogo com as nossas intenções e as nossas intenções são estas é tentar reduzir o peso do Estado sim mas não quer dizer que vamos abandonar a visão social não vamos esquecer quem está mais vulnerável esta história de que não vamos deixar ninguém para trás que a esquerda usa nós também temos que nos apropriar caso contrário vamos continuar a dar de bandeja o eleitorado que existe em Portugal e que infelizmente sente que só a esquerda é que lhes oferece confiança portanto eu percebo que André Ventura tem esta visão de ir mais longe e tentar fixar esse eleitorado de cá agora liberais não fujam malta que é mais promileio não fujam precisamos de todos nesta fase sabes que quando a Esmola é muito ao pobre desconfia e portanto se as medidas parecem assim uma coisa megalómana as pessoas vão desconfiar como é óbvio claro e se também não concordarem com esta deriva do Partido Chega é perfeitamente normal mas venham também para o Partido e venham exigir-nos venham para os nossos congressos para os nossos conselhos para as nossas convenções escrevam nas redes sociais eu vou lendo e tudo e acredito que outros também digam-nos nós não queremos esta deriva portanto não sintam só que vai existir um Partido Perfeito não vai existir eu também não concordo com tudo o que o Chega diz mas percebo que neste momento é a única alternativa para combater o socialismo portanto não estou aqui a fazer mega campanha que o teu podcast não é para isto mas estou apenas a dizer às pessoas porque não se deixem desiludir porque uma das medidas sobre pensões nem nos diz nada e parece-nos de repente muito Estado ou porque taxar os lucros da banca por exemplo esta é que é polémica taxar os lucros da banca não nos diz nada e achamos que é muito estatista etc ok, porreiro mas vamos abandonar um projeto político desalternativa apenas e só por uma medida assim sendo vamos continuar a perpetuar os mesmos de sempre que não querem só taxar a banca querem acabar com o alojamento local querem invadir a liberdade de educação e de ensino e a família e portanto no fim do dia lucros da banca tudo o que a esquerda faz de mal se calhar certo ok mas isto sou eu mas é que eu sim, acho que tu estavas aí a falar deixa-te estar obrigada vou cortar para o TikTok e formar mais extremistas nem vamos entrar por aí bom Rita Matias última pergunta deste podcast uma coisa e quer ver se tu percebes a pergunta uma coisa que o Chega pode melhorar uma coisa que o Chega pode melhorar vou lançar aqui o tema do desporto não, não, não não era esta não é o país é internamente o partido uma coisa que vocês possam melhorar ah, ok desculpa e o Bernardo Blanco respondeu a esta nós tínhamos falado sobre eventualmente lançar o tema do desporto e cultura de bancada estava a dizer que era adepta assídua e agora pensei que estavas-me a lançar o bote por isso é que eu não sou nem youtuber nem tiktoker nem nada porque tenho zero jeito mas uma coisa internamente o que é que o partido pode mudar? melhorar melhorar pá, é muita coisa agora podia começar aqui no corte e costura não, mas olha acho que pode vender melhor a ideia de que não é um partido de um homem só porque realmente não somos este programa que nós estamos a fazer tem 25 pontos foi escrito se calhar por 50 pessoas imaginando que cada área teve duas pessoas a colaborar que não foi portanto temos que combater esta ideia de que o Chega não tem economistas não tem pessoas da sociedade civil não tem médicos porque tem mas também passa um pouco pela nossa comunicação por darmos espaço a que outras pessoas também apareçam André Ventura disse num podcast que a culpa era da comunicação social também mas tu aqui estás a dizer que em parte é vossa estou a assumir que todos nós também podemos fazer um esforço porque às tantas também nos escudamos todos no André Ventura eu própria tenho essa tentação há coisas que digo André, por favor porque é o nosso rosto é o nosso de facto grande orador é o nosso de facto capacitado e ninguém refuta isso mas nós próprias também temos que mostrar que há outros rostos e há outras sensibilidades e há pessoas que não concordam nada comigo mas que têm espaço no Chega e portanto eu própria também não posso combatê-la só porque não concorda comigo e portanto acho que é aqui uma é a culpa que faço em primeiro lugar de dizer que o Chega não é só André Ventura com isto não estou a dizer que não concordo com a sua liderança não estou a pôr nada em causa que os fofoqueiros aproveitam logo tudo não o Chega é André Ventura mas não é exclusivamente André Ventura e há outras pessoas que estão aqui que são quadros válidos e portanto não se deixem assustar vamos ter capacidade de formar governo vamos ter capacidade de tudo mas nós também temos que ser os primeiros a saber comunicá-lo portanto fica aqui um momento de mea culpa acho que respondeste muito bem bom queres dizer umas últimas palavras? últimas palavras? olha últimas palavras dirigia aqui ao trabalho que estás a realizar apesar de não seres meu fã e ser uma mentira que é veiculada na comunicação social a visão diz que sim o que a visão diz não se escreve desculpa verdade mas dizer que o fenómeno que estás a criar é importante estás a aproximar cidadãos da política pessoas comuns vejo muitas pessoas partilharem nas minhas redes não estou a extremar os jovens que estranho pensei que sim desculpa não és um extremista mas de facto esse fenómeno é importante porque chegas a muitas pessoas eu vejo pessoas que não são nada ligadas à política no geral e que te acompanham e partilham o teu podcast e também os teus tiktoks o que quer dizer que estás a conseguir chegar ao cidadão comum e isto vai fazer de ti uma personalidade e a política vai ter que se abrir a estes novos rostos que estão a surgir no tiktok portanto estes aparelhos partidários que estão envelhecidos vão ter que se abrir tu vais te tornar uma pessoa incontornável não estou aqui a fazer futurologia é só olhar para os números e perceber e por isso queria deixar uma última palavra de incentivo de que continuas acredito que não seja fácil que às vezes sejam mais os contratempos do que os sucessos pequenos sucessos que vais vendo mas acredita que um dia vais ser grande e eu disse-te isso fica aqui registrado veremos bom Rita Matias passa bem vá salve adeus e até ao próximo episódio o que vai ser o que vai ser